Ao lado do prefeito, prefeito, o site V Notícias divulgou a arrecadação do mês de dezembro e nós queríamos saber daquele montante, aonde foi gasto? Eu quero dizer para os internautas do site V Notícias que foi divulgada a matéria lá no site que o município arrecadou algo em torno de 5 milhões e 500, 5 milhões e 600. Isso é real, a arrecadação de dezembro bateu mesmo em torno de 5 milhões e 600 mil reais. Mas o importante destacar, e eu até falei isso com o diretor do site, é também as despesas, porque você coloca lá, o município arrecada 5 milhões e 600, mas nós tivemos só no mês de dezembro uma folha de pagamento e um décimo terceiro, é 2 milhões e 400 mil reais cada folha, então só aí dá 4 milhões e 800 e nós temos também 1 milhão de reais de despesa fixa, que é câmara, que é patronal, que é os outros encargos. Então isso já dá na casa de 5 milhões e 800. Então por aí você já vê que tem um déficit, existe um déficit nesse valor. E aí não está contando fornecedor, não está contando as contrapartidas. Então é isso, foi por isso que eu conversei com o diretor do site e pedi para que a gente usasse o site para poder explicar isso para a população, para não ficar aquela imagem de que o município está com dinheiro e o prefeito está falando que está em crise. Então é isso que tem acontecido. Agora no mês de janeiro, dia 31 de janeiro, fecha a arrecadação. A previsão que nós temos e vocês da imprensa, tanto da mídia falada como escrita, pode acompanhar, nós vamos fechar algo em torno de 18 a 20% a menos a arrecadação do que janeiro do ano passado. Então no momento em que a arrecadação está caindo e a despesa está aumentando, nós precisamos tomar algumas medidas para que nós possamos manter a máquina administrativa funcionando. Esse é o objetivo que é de estar esclarecendo a população e como que é que é feito a arrecadação e aonde é gasto esses recursos. Prefeito, durante o ano de 2015 houve uma certa economia, até o senhor havia explicado isso já para pagar o 13º, gostaria que o senhor falasse sobre isso. Nós fizemos durante o ano de 2015, na realidade, um ano muito difícil para todos os gestores. Então às vezes a gente sabe, acompanha o trabalho da mídia e aí falam, os gestores reclamam da arrecadação, mas a arrecadação está subindo. O que aconteceu? No mês de outubro nós recebemos o ITR. O nosso objetivo era guardar o ITR para poder pagar o 13º. Nós não conseguimos por diversas obrigações que nós temos que cumprir. completar dinheiro para pagar a folha, tendo em vista que o mês de setembro pode puxar lá, a arrecadação foi muito baixa. Então nós tivemos que usar esse dinheiro que nós estávamos reservando para 13º para poder cobrir essa diferença e também acertar com alguns fornecedores, fornecedor de merenda, diversos fornecedores que também estavam em situação difícil e precisavam receber do município de Viema. Então como que nós pagamos o 13º? Com o 1% que veio no mês de dezembro e com a arrecadação que entrou durante o mês. Então no mês de dezembro nós só focamos, só pagamos funcionário, não pagamos um fornecedor e também só os encargos obrigatórios do município, que nós tivemos que fazer para poder cumprir e honrar com os compromissos. O prefeito quer falar sobre os terrenos? É, foi citado também na matéria a questão da venda dos terrenos, eu não sei se no site ou algum internauta perguntou sobre isso. É importante esclarecer que as vendas dos terrenos nós já fizemos 3 concorrências até agora e nessas 3 concorrências nós obtivemos algo em torno de 1.400.000, 1.800.000 reais. Mas o que é importante destacar? Essa venda desses terrenos, o pagamento é parcelado. E esse dinheiro dos terrenos nós não podemos usar para pagar fornecedor, nós não podemos usar para pagar dívidas, nós só podemos usar em contrapartida, como é o caso daquela obra que nós vamos estar inaugurando dia 12 ou dia 15, ainda está fechando a data, a creche do bairro Itapuã-Piravevé, ao qual o município colocou ali 1.100.000 reais de recurso próprio. E outras obras que nós também estamos colocando como contrapartida. Adquirimos agora um veículo para a saúde, que deve estar chegando ainda até o final desse mês, no decorrer do mês agora, custou 153.000 reais, não me falha a memória, um recurso da venda dos terrenos. Então, às vezes, até esses dias, um outro internauta disse o seguinte, por que o prefeito não usa o dinheiro da venda dos terrenos e não faz o carnaval? Primeiro, porque não pode. Eu estaria cometendo um ato de improbidade administrativa, porque o dinheiro da venda dos terrenos, ele é específico naquilo que nós temos que gastar. Então, nós temos que gastar dentro da lei. Nós podemos dar contrapartida, estamos trabalhando, acabamos de fechar agora com a empresa que vai fazer o asfalto em volta da praça de eventos, que deve iniciar segunda-feira. A outra empresa vai vir para fazer o asfalto da rua Antônio Passfilho e também a outra vai iniciar lá no distrito de Amandina. Enfim, aí nós podemos usar esse recurso da venda dos terrenos para dar essas contrapartidas nessas obras. Para isso, nós podemos usar.